E aí a reitura da Fametro e agora a gente vai trazer outro grande empreendedor em Manaus. Daqui a pouquinho tem um DJ, que é o Nathan Music, que vai falar muita coisa pra vocês também isso tudo no programa de hoje. Mas o Eric já está aqui. Eric Fernandes. É isso? Isso mesmo. Que bom que você aceitou depois de oito anos, você aceitou o convite do programa. O programa teve várias versões, né? Um prazer, meu amigo. E você veio nessa versão aqui. Isso mesmo. Desde o tempo da Band que eu te convido. Isso aí, desde o primeiro estúdio que a gente negociou e foi bem legal. Isso é super importante. O Eric, quando ele começou a... assim, na tua infância, eu quero ser empreendedor, eu quero ter meu próprio negócio. Quando começou isso na tua vida? Quando você sentiu que você... Então, eu me pergunto isso também, sabia, Nathan? Porque eu vim de uma família de... Meu avô trabalhava no Banco do Brasil, então ele entendia muito sobre finanças. o meu pai dono de negócio. Meu tio pai, que também me cria até hoje, né? Eu chamo carinhosamente de patrão. Também. Então, eu costumo falar que eu vim de uma família de comerciantes. De pessoas que naturalmente têm esse tipo de vocabulário no dia a dia. Então, acabou que eu fui... Eu nasci já nesse mundo. Na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do encontro em família, sempre surgia o assunto de negócios e acabou indo de forma natural. Eu lembro que lá atrás, eu negociava meus brinquedos. Eu vendia um brinquedo que eu não gostava mais para comprar um outro que tinha acabado de lançar. Você não pedia outro, você vendia. Isso. Já ali, com 10, 12 anos, eu já me virava para conseguir ter o brinquedo que eu queria. Enfim, nunca tive problema com trabalhar, com negociar, com vender. Isso já foi natural. E você estudou marketing, é isso? Então, eu acredito que hoje existam algumas linhas de educação que você não precisa necessariamente seguir a forma de educação tradicional, entrar numa faculdade e etc. Eu estou com 32 anos hoje, com 22 anos, eu costumo dizer que eu decidi parar de ser medíocre. Então, eu falei, cara... Medíocre parece um palavrão, mas não é, pô, não. Pessoas que estão na média. Eu falei, não, eu quero ser acima da média. Eu quero ser igual ao Natanzinho. Eu sei, acima da média. Falei, cara, o que essas pessoas acima da média fazem? Pô, elas estudam, elas leem muito. Então, eu vou começar a ler. Eu comecei a ler o primeiro livro que eu escolhi, eu dormia na primeira página. E aí, eu comecei a me revoltar com isso. Falei, cara, eu vou conseguir, porque eu lia outras coisas, lia redes sociais, por que eu não vou conseguir ler um livro que é de interesse pessoal? Então, assim, eu ia, lavava meu rosto, voltava. E o primeiro livro que eu li foi da Disney. E, cara, foi algo que eu vi ali e falei, então, eu não sou... A história da Disney? Era o segredo Disney de encantar os clientes. Então, eu contava um pouco das estratégias comerciais da Disney. E, naquele momento, eu descobri que eu não era um louco. Porque a minha família veio do material comerciante, mas queria me colocar na universidade. Não, você vai ser arquiteto, você vai ser engenheiro. Então, eu ia para a sala de aula, eu não me sentia... Porque eu vivia o comércio, ia de noite para a sala de aula, o assunto era diferente. Era outra coisa. Era outra coisa. Eu não conseguia me conectar com aquelas pessoas. Não acompanhava. Exatamente. Certo. E aí, foi esse estalo. Eu li esse livro, entendi, falei, ah, existe isso como profissão. E, dali, eu venho estudando muito nesses 10 anos, viajando, pegando experiências, e realmente um conteúdo bem interessante com pessoas que puderam me passar muito conteúdo legal. Eu perguntei exatamente por conta da formação de marketing, porque você tem exatamente estratégias de marketing muito elaboradas na tua cabeça, como alguém tinha feito vários PhDs, doutorados e tudo mais. Mas o dia a dia te informou, então? Isso. Como eu te falei, eu nasci dentro de um comércio. Então, eu com 14 anos de idade e 12 anos de idade, eu já atendia cliente. E como é que é ser tão assertivo assim? Porque quando você lança uma campanha, quando você lança algo no centro do alumínio, quando você faz uma promoção, tudo realmente funciona. A mídia que você coloca na rádio, os posts que vocês colocam na rede social e tudo mais. Então, eu não sou assertivo. Aí que tá. É o teu staff? É que aparece mais o que deu certo. Mas eu já errei muito lá atrás. Hoje, eu tô falando de hoje, no caso. Isso. Eu já errei muito, muito. Então, assim, eu costumo falar que a gente não pode ter medo de errar. Certo. A gente precisa entender que... Pra acertar, tem que errar. Muito. É. Então, hoje... Pô, Eric, 10 anos depois... Mas se eu te mostrar o que eu fazia lá há 10, 8 anos atrás, tu vai rir da minha cara. Fala, pô, errei muito. Você gastou errado. Você fez o investimento no lugar errado. Isso mesmo. Pra conseguir hoje... E claro, você falou, pô, Eric, teu staff, cara, a minha equipe, os gerentes que trabalham comigo, eles estão comigo ali há mais de 5 anos. O que está há menos tempo está há 4. Certo. Então, eu penso, já faz transmissão, já vai transmissão de pensamento pra eles. Nós estamos falando, gente, da empresa do grupo que é o Centro do Alumínio. Que hoje... O nome é Centro do Alumínio. Por que que nasceu esse nome assim? Então, é uma história... Que hoje não é só mais alumínio, né? Exatamente. Hoje é Gemade Centro do Alumínio. Gemade. Enfim. A Centro do Alumínio, ela nasceu com a minha geração passada. Já mudou tudo. Isso. Nasceu na geração passada, eu não participei do processo de criação dela. Mas eu pergunto do patrão. Eu falo, patrão, por que que... Que é o pai dele. É, o tio pai. Eu falo, patrão, por que que foi criada a Centro do Alumínio? Veio essa ideia. Ele falou, ah, não. O meu pai queria... Porque o pai dele já... O tio já que já era comerciante, foi, passou pra ele isso. E, ah, meu pai queria sair do mercado de construção civil tradicional. Certo. Do tijolo, cimento e do produto tradicional. E aí, a gente decidiu empreender nisso. E hoje também, cara, demorou anos pro negócio pegar. Então, hoje as pessoas vêm não só da Centro do Alumínio, mas de qualquer outro empreendimento. É interessante você conhecer lá atrás a história. Cara, nenhum negócio foi fácil de você conseguir fazer, embalar o... O Maria do Carmo acabou de falar exatamente no... Da Fametro, do Tropical que eles adquiriram e tudo mais e tal. Porque são 62 anos de história. As pessoas vêm hoje, ah, estão comprando a cidade toda. Vamos já comprar de DMA. O Maria do Carmo ainda tá aí? Não, não saiu, né? Se não, ela vai já comprar... A Centro do Alumínio. Bora negociar, Maria do Carmo. Bota uma aposta na mesa. Mas é isso, né? Então, as pessoas têm que olhar a história que não é de hoje. São quantos anos de empresa? 25 anos. Ó, 25 anos. É uma história, é uma vida, né? Quase minha idade. É, quase sua idade. Você nasceu lá dentro. E hoje, qual é a tua função dentro da empresa? Hoje eu sou diretor de marketing e vendas. E o que eu faço mais no dia a dia é exatamente criar estratégias comerciais. Eu costumo falar, eu jogo xadrez o dia inteiro. Joga xadrez. E onde é que nasceu a ideia de montar um café? Cara, isso foi fantástico. Porque, assim, eu costumo falar, cara, a Centro do Alumínio é uma herança. Eu não digo herança como material. Eu digo herança de... Eu cresci lá dentro. Foi o que veio sustento para mim nesses anos todos. E eu sou muito grato. Então, eu me empenho bastante lá dentro. Porém, eu sou muito ativo com relacionamento, com pessoas e conhecimento. e criar estratégias desse cunho para uma loja de material de construção é um desafio X. É possível? É, mas é um desafio X. Então, eu aproveitei uma... uma característica nova da nossa empresa. A nossa empresa começou atendendo muito o B2B. Então, a gente vendia muito para o profissional que confeccionava um produto. A gente vendia barras de alumínio para o profissional que confeccionava a porta, a janela, o portão. É. Dez anos atrás, oito anos atrás, a loja começou a mudar. O dono da casa, o Natanzinho, começou a frequentar a loja junto do marceneiro dele. O marceneiro dele. Falei, cara, eu preciso atender melhor o Natanzinho. Eu preciso dar um conforto melhor para ele, porque esse estilo de loja de antiga, de processo antigo, de balcão, todo mundo para trás do balcão e o cliente todo para frente, não estava mais funcionando. Eu precisava te atender melhor. A gente fez várias inovações. Hoje você vê como é que o salão da loja está diferente hoje. E a Booking, uma cafeteria lá dentro veio para te dar uma experiência melhor. Tomadas posicionadas para você abrir o notebook e ver um projeto com o teu arquiteto, um ambiente com um isolamento acústico e térmico melhor para você. Poder conversar. Poder conversar melhor. Então, foi essa ideia. E, graças a Deus, deu muito certo. Não atendendo apenas os clientes da Ascento do Alumínio, mas atraindo clientes externos também. E vira uma baita de uma estratégia de marketing. Porque eu não preciso ficar colocando propaganda na cara de alguém. A pessoa vai tomar um café e olha, essa loja existe. O que tem para vender aí dentro? Aí tem uma porta de acesso, tem uma parede de vidro que você consegue visualizar a cena do alumínio. Então, acaba que vira ali um crossover de lojas e eu sou apaixonado por esse crossover. E os clientes da loja acabam conhecendo o café e quem está indo conhecer o café. Porque você tem vários cafés especiais. Então, tu já tinha essa paixão por café mesmo? Não tinha. Eu sempre fui apaixonado por relacionamentos, por pessoas. E acabei me apaixonando por conhecimento também depois que eu comecei a estudar. Inclusive, Boken significa livro em holandês, porque eu acredito que a principal ferramenta de transmissão de conhecimento é o livro. Onde começou a sua história lá, além do Disney. Exatamente. Muito bom. E aí, você vê que tudo vai... É uma ligação. Vai conectando, tudo é uma ligação na sua vida desde o início. E aí, você deu uma expandida e foi para um shopping também com café. Isso. Desafio, hein, menino? Desafio. Desafio. Seis meses depois, a Boken do Parque 10 dando super certo, eu passeando num shopping de grande fluxo aqui, não sei se posso falar o nome. Antes teve mais um, antes teve no Amazonas Shopping. Sim, No Amazonas Shopping, vi uma oportunidade, falei, cara, não tem café especial aqui ainda. E aí, comecei um relacionamento com eles e depois só apresentei lá no Conselho da Família. Falei, olha, fechei o contrato. Ah, você já levou, acabei de fechar um negócio aqui. Fechei o contrato, tá aqui, mas Eric, como é que você fez isso? Falei, não sei, vamos fazer. E aí, deu certo, a gente passou por várias turbulências no tempo da pandemia. Nesse cenário que a gente viveu recentemente, mas graças a Deus a gente ganhou de presente uma terceira unidade que foi essa da Galeria Cristal, lá na Cristal Tower. Então, a gente já está da terceira unidade. Terceira unidade. O Amazonas Shopping. E o Parque 10 é a primeira, integrada sendo alumínio. O Amazonas Shopping é a segunda e a terceira na Cristal Tower. Na Cristal Tower. Que acabou de inaugurar. Acabou de inaugurar, uma semana. E como é que está essa aceitação do público? Foi ótima, graças a Deus. Que bom. Ali é um público muito legal. Muito do meu networking está naquela área também, então eu recebo um calor bem legal dos clientes e estou muito feliz. Então, hoje você acaba não tendo um escritório. Você vai para os seus cafés e faz os negócios? É. Eu tenho a sala da diretoria lá na Centro do Alumínio. A minha mesa está em toca... Nunca usei. Nunca usa. Nunca usa. Você já vai marcando. Mas as reuniões, elas ficaram muito assim nos cafés da vida, né? Isso mesmo. São muito definições, as pessoas vão para ali, já tomam café. É muito mais prático isso, né? E como eu trabalho muito com o criativo, você deve entender bem isso, eu prefiro esse tipo de ambiente. Porque eu consigo pensar melhor nesse tipo de ambiente. É numa conversa dessa que eu vou ter uma ideia. Não é dentro de uma sala trancada. Preso. Preso. Porque você também é todo desconectado desse padrão antigo de dar ou de gerenciar ou de manter o tipo de negócio. O que eu costumo falar. Quanto mais você se move, mais você cresce. Bom, então você com 32 anos de idade, lógico que você já deu palestra? Direto, né? Já. Algumas. Algumas, né? Óbvio que a gente não tem aqui uma rasta para cima na televisão, enfim. Mas a gente pode colocar depois para as pessoas que seguirem. Porque você com 32 anos de idade, como você falou, já errou para caramba, mas tem acertado muito. É um grande empreendedor. Está na frente do marketing dos negócios da família. Qual recado se dá para essa galera que está perdida e tem uma grana? Que investimento fazer? Então, muita gente olha muito o business. Eu falo, cara, antes de olhar o business, olha você mesmo. Então, começa a olhar algumas características suas. Se você é comunicador ou se não é. Se você gosta de se relacionar com pessoas ou se não gosta. Então, olha primeiro algumas características suas. Porque aí você vai começar a entender o direcionamento de qual negócio você está disponibilizando disposto a empreender. E depois disso, quebra esse preconceito de trabalhar para alguém. Eu vejo que existe muito egocentrismo em algumas formas de se falar de empreendedorismo. E eu acredito que o intraempreendedorismo ele também é maravilhoso. Você empreender dentro do negócio de outra pessoa. Você também consegue crescer. Daqui a pouco você pode virar sócio daquela pessoa. Ou você pode ter rentabilidades ótimas durante um determinado tempo sem correr risco muito grande. E, principalmente, testa a tua ideia. Testa com o mínimo produto viável. Ah, eu quero ter uma hamburgueria. Beleza, não aluga ponto ainda, não gasta com arquiteto, não gasta com projeto, não compra equipamento ainda. Faz o seguinte. Não faz empréstimo. Não faz empréstimo. Calma. 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 Testa esse negócio. Vai para a tua casa. Você vai se sentir bem. Faz um Instagram só para o teu negócio, faz um iFood só para o teu negócio, as coisas que tu consegue fazer com o teu celular, com a tua cozinha de casa sem gastar muito. Testa. Vende pelo preço de custo ou até menor. Vê se as pessoas vão aceitar aquilo e vê se, principalmente, você vai curtir esse dia a dia. Porque em... Todo negócio ele é uma curva. Em momentos de baixa, o que vai te sustentar, o que vai sustentar aquele teu negócio é a tua conexão com ele. E tem que amar o que faz, tem que gostar. Você não pode fazer aquilo só pela atração do dinheiro. Exatamente. É isso? Concordo. É isso. Você tem um filho? Tenho. Casado? Casado. Que fofo. A família vai te dar essa base também para você trabalhar? Ela é toda a base. Sua esposa, seu filho? É toda. É algo que, nos dias de hoje, pode aparentar ser chacota. Ou clichê. Ou clichê. Mas, uma vez eu ouvi que o clichê é clichê porque dá certo. Mas, o clichê virou clichê por algum motivo. Por alguma coisa. Exatamente. Então, cara, a família é a base de tudo porque ela é uma motivação, ela acaba sendo o teu propósito, ela vira o teu objetivo, ela é o teu foco e ela é, de fato, a tua base. Você tem um dia ruim, você chega em casa, meu filho vem, dá um sorriso para mim, vem pedir um abraço, acabou. Acabou. Passa o estresse. E tudo muda, você entra num nível de espiritualidade que nada mais é para mim. Exatamente. Tudo é para ele. Tudo é por eles. É isso mesmo. É o que eu penso, principalmente quando eu descobri que era pai, é exatamente essa mesma sensação que eu tive. Gente, tive o prazer de conhecer um pouco da história desse menino, 32 anos de idade, mega empreendedor, sigam ele no Instagram, está aí o Instagram dele, vocês podem seguir à vontade e ele vai dar algumas dicas para vocês, como se se tornar um milionário em pouco tempo. Pouco tempo não dá, mas em bom tempo dá. Um abraço para a galera que está assistindo você, muito obrigado. Gente, abraço, obrigado. Obrigado, Nathan, você por ter me convidado, você é um cara maravilhoso. Vamos juntos. Intervalo, já já notazinho está de volta. Se liga aí, gente. tchau, 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 tchau Obrigado.